Agora a gente traz a informação do sul do estado de Santa Catarina onde aconteceu uma tragédia e olha que não é o primeiro caso que nós noticiamos aqui de máquinas agrícolas, trator como esse que o próprio pai estava manobrando o trator e não viu a filha, uma criancinha de um ano tem esse caso e também tem outras ocorrências lá do sul do estado quem traz a informação pra gente é o Renan Mayer Olá Renan, a informação é contigo Olá amigos que acompanham o Cidade Alerta Santa Catarina aqui no sul do estado uma tragédia um pai atropelou e matou a própria filha com um trator a menina tinha apenas um ano e sete meses de idade o acidente foi em braço do norte ontem a criança era Jennifer André Varmelin ela estava no quintal de casa enquanto o pai manobrava o trator ele não percebeu a aproximação da criança e o acidente aconteceu a menina até recebeu o atendimento do SAMU e foi conduzida ao hospital Santa Terezinha mas não resistiu vale lembrar que em março um caso semelhante também foi registrado em Pomerode no Vale do Itajaí e um casal de idosos morreu num acidente de trânsito ontem no fim da tarde a batida foi na SC-108 em Orleans o marido tinha 83 anos de idade e a esposa 76 o homem tentou entrar na rodovia com um Fiat Palio e não percebeu a chegada de um caminhão a colisão foi fatal pro casal uma neta deles estava no banco de trás a mulher tem 27 anos e segue hospitalizada o caminhoneiro, o jovem de 20 anos, não se feriu e em Araranguá, um acidente inusitado um ônibus colidiu contra uma parada ontem o motorista perdeu o controle do coletivo por causa de um problema mecânico a suspeita é de que a barra de direção tenha quebrado uma senhora chegou a ficar ferida na cabeça mas sem gravidade foi a única conduzida ao hospital os demais passageiros seguiram o destino em outro coletivo da empresa um grande susto e aí